Quem diria que visse a virar Reprende tudo o que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar E só um deles pode encaminhar Quem quer batalha boa, mas só quem quer batalha boa Grita sangue! Sangue! Aí começa, é nóis, né? Aí rapaziada, levanta a mão na humildade Todo mundo vem Com a mão pra cima É isso Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue! Mas cê sabe que eu começo fazendo rimar Sabe que rimar nesse é o estudo Essa dupla é gastação Quero ver um pouco de conteúdo Sabe por que cê sabe, mano? Sabe que o beat eu não atropelo Quero ver um pouco de conteúdo Senão, mano, cês vai perder de dois a zero Ó, já dá pra ver que esse moleque é muito esquisito É muito esquisito Não consigo entender nem você puxa no grito Isso que é engraçado A plateia teve que pegar o celular E o Google Tradutor ativar Sabe, cê vai apanhar Vai apanhar, cê tá ligado, moleque Que cê é mané Vai apanhar, sério Acredito em bicho papão Os caras puxam seu pé Vai, cê tá ligado, moleque Se liga, armado no free Bicho papão Puxa seu pé Com as nossas rimas Cê nem vai conseguir dormir Eu quero ver conteúdo Esse que é o instrumental Faz um favor Vai pra sua casinha E liga o Jornal Nacional Eu vou te gastar mesmo Tio esse que é o Tom Olha a blusa dele Ele parece até o Brastoise Do Pokémon Mano Tudo bem, eu vou falar Para as crianças morrendo Liga o meu Jornal Nacional São Greijo Neymar Mano, tudo bem Sabe, mano, cê sabe que esse é o steak Sabe por que, mano? Ele perde E aí, rima E aí, é fake E as ideias desse cara não alcança Tá puto porque ele não te chamou Pra ir pra França? Olha o que dá Ele tá de palhaçada Fala de bicho papão Você é o bicho papão Jornal Nacional é o caralho Porque aqui nós não tá de graça Fão no cu do William Bonner Que só luca com a desgraça Aê Faz o fudo, entruta Que não é essência Vem pra aldeia E pra porra da Globo Não vamos dar audiência Jornal Nacional Verso que não é sutil Se o Geeks ganhar a batalha Vai ser uma fake news Aê Só que o verso corrói As minas chegam no seu WhatsApp E falam E aí, é fake dói Vamo lá Barulho pra GRM Geeks Mike Christian 1-0 Mike Christian Vai que vai moleque Quem terminou começa Aê Vem, vem Eu, 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 eu Tá da hora, vem assim, vem assim E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sangue Ei, 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 ei Você falou do Neymar? Pois é Nunca largue uma fiel pra pegar uma qualquer Aê Esse que é o compromisso Se ele tivesse com a Marquesina e não ia acontecer isso Ele falou fake dói Mas é vacilão A beleza da minha cara Não a do meu coração Aê Tá vendo como é que é? É isso, rima boa e você vai ficar no pé Por isso que eu falo que você não faz arte Ela te rejeita porque cê é feio Não chega nessa parte Entendeu? Ela não deixa cê dar ideia Você tomar veto de qualquer uma da plateia Que porra de Neymar? Cê tá entendendo, moleque? Se liga que eu vou falar Tem vários moleque querendo usar caneleira Troca tiro com a rota e usa tornozeleira A poesia é bela Usar... Aê, aê, aê Mano sabe que a poesia é bela Usar uma caneleira porque aqui só existe raspa canela Aê Na improvisação, repentista Quer olhar seu coração? Casa com a cardiologista Não, 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 não Aê É cardiologista Essa é a parada E esse louco com doente É que é psiquiatra Aê Ei 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 Não chega nessa parte Tudo bem A outra é louca Foda-se Ué 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 Os dois usa tornozeleira eletrônica Não presta Porque os dois foi pego roubando salame no extra Esse que é problema Agora cê para GRMO já tapando essa cara Pego roubando salame no extra, meu mano Tem prega roubando boraxe eles passam até um pano Mas aê cê tá ligado a que nós concretiza Eles matam quem rouba bolacha Malendo quem rouba dinheiro na Suíça Uou Palavos nessa batalha Terceiro 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 Foi fraco e quebrado Quebrado Vamos fazer a votação aí Certo, mano Barulho pra Giggs e GRM Uou Michael Christian Uou Alguma dúvida, mano? De mão, mano Mãos pra GRM e Giggs, aí Visual Vai visão, vai visão Mike e Christian Mike e Christian, próxima fase, certo? Aê De 1 a 30, guerreiro Música 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 Legenda por Sônia Ruberti